O Líder Fênix foi uma das melhores brigas que eu já vi. Eu digo o mesmo, Líder Ouro. Garoto, pode voar no meu esquadrão quando quiser. Estamos nos aproximando do ponto de encontro. Prontos para a transmissão, senadora. Só espero que alguém esteja ouvindo. Aqui é a senadora Mon Mofman. Fui chamada de traidora por discursar contra um Senado galáctico corrupto. Um Senado manipulado pelas táticas sinistras do Imperador. Por muito tempo, eu vi a mão pesada do Império estrangular os nossos direitos. Sufocar a nossa liberdade em nome da nossa própria segurança. Chega disso. Apesar das ameaças do Império, apesar do próprio Imperador, Eu não tenho medo de tomar uma nova atitude. Porque eu não estou sozinha. A partir de hoje, estaremos juntos como aliados. Então, eu renuncio ao Senado para lutar por vocês. Não dos distantes salões da política, mas das linhas de frente. Nós não vamos descansar até colocarmos um fim ao Império. Até restaurarmos a nossa República. Estão comigo? Estão comigo? Olha! Eles vieram. Olha só quantos são. Essa, meus amigos, Essa é a nossa rebelião. 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 Obrigado.